O primeiro dia de Bruna no filme, hoje é o dia que Raquel vira Bruna, se encontra, dança, gosta dela mesma, seduz os homens e viemos do apartamento dos pais, que era a Raquelzinha ali, tímida, hoje Bruna vai mostrar o escorpião. 7, 4, 4, 3, take 1. Vai, câmera. Vai. Ação! Um dia elas resolvem ir para as Borne mesmo, vamos enfiar o pé na jaca, vamos beber, vamos enlouquecer e aí já está no momento do filme que a Bruna já acredita mais nela também. A Diária do Logo de História foi a primeira diária que nós fizemos na cidade de São Paulo. Foi uma noturna, a casa não abriu para o público naquela noite e nós chegamos por volta das sete, oito horas da noite e isso só terminamos no dia seguinte de manhã. É uma virada importante para a personagem, onde ela já tem uma confiança, né? Ela já é a preferida dos clientes, ela já vai para lá com uma força maior. Ela já é a preferida dos clientes, ela já vai para lá com uma força maior, mas não é? Ela já vai para lá com você, eu tenho uma criança, né?